Estão abertas as inscrições para 73 cursos da Rede Nacional de Educação à Distância oferecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Neste ciclo, há três novos cursos, Necropapiloscopia, Políticas Públicas de Segurança e Análise Criminal. A capacitação é gratuita e direcionada a profissionais de segurança pública de todo o país. Estão sendo oferecidas 200 mil vagas e as aulas começam no dia 25 de setembro. De Brasília, Luana Karen.